21, processo 8.523.98.2012.56, recurso administrativo interposto pela metodocrática, distribuição no programa Boa Vista, em face do AI nº 63 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade mútua em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Reivi Barros. Em 10 de abril de 2012, a SFF realizou fiscalização com o objetivo de verificar a diplência no envio do balancete mensal padronizado entre abril de 2009 e novembro de 2011 da Eletrobras Distribuição Roraima Boa Vista. Segundo o relatório de fiscalização, foi constatada uma não confirmidade relativa ao envio com atraso de relatório de 15 meses no período do qual foi apresentado ao agente no termo de notificação nº 156-2012. Em 21 de 5 de 2012, a Boa Vista se manifestou ao termo de notificação. Em sua manifestação, a transmissora reconheceu os atrasos do envio e apresentou justificativa para os atrasos identificados. Em 15 de agosto de 2013, a SFF lavrou o alto de inflação nº 063-2013, aplicando multa de R$ 30.775,04 correspondente a 0,015% da receita anual da distribuidora. Em 31 de 10 de 2013, tempestivamente, a Boa Vista interpôs recurso administrativo contra o AI, tendo a SFF em juízo e reconsideração mantido a penalidade aplicada. Em 15 de 1 de 2014, o processo foi amedistribuído. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou e pode prosseguir. Ok. Trata-se recurso contra a penalidade aplicada pela SFF, que detectou atrasos no envio do BMPs nos meses de agosto e setembro de 2009, janeiro e abril de 2010, janeiro e agosto de 2011 e novembro de 2011. Em sua manifestação, a distribuidora destacou que havia regularizado a situação e explicou que os atrasos decorreram de dificuldades geradas pela realização de trabalhos de auditoria independente, que ocorria na empresa e por problemas no seu sistema de informação contábil para a consolidação e formatação dos arquivos a serem encaminhados. Entendo que as justificativas apresentadas pelo agente para o atraso de envio de BMPs não descaracterizam a não conformidade e, portanto, devem ser mantidas as penalidades a ela associada. Quanto à dosimetria, diferentemente do processo anterior, considerando que há registro de atuação da Boa Vista por infração idêntica nos quatro anos anteriores, verifica-se que a SFF aplicou adequadamente a sistemática proposta na nota técnica nº 384-2012, de oito de dez de dois mil e doze. Diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500.000.2398-2012, de 56, voto por conhecer e, no mérito, negar, provimento ao recurso administrativo interposto pela eletrobras distribuidora Roraima contra o alto de infração nº 063-2013, lavrado pela superintendência de fiscalização econômica e financeira, mantendo a multa no valor de R$ 30.775,04, que deverá ser utilizado nos termos da legislação aplicável. Esse é o nosso voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer e, no mérito, negar, provimento ao recurso administrativo interposto pela eletrobras distribuição Roraima contra o alto de infração nº 063-2013, lavrado pela SFF, no sentido de manter a multa no valor de R$ 30.775,00, a qual deve ser recolhida nos termos da legislação aplicável. Próximo item.